O Satoru Gojo é um dos principais feiticeiros de Jujutsu e o CC é responsável pelo trio Itador e Nobari Megumi. E além disso, ele é conhecido por todos do mundo Jujutsu como o feiticeiro vivo mais poderoso e também é a primeira pessoa a herdar os seis olhos em cerca de 400 anos. E se você clicou nesse vídeo aqui, com certeza você deve querer saber, o Gojo morre? E como isso acontece na segunda temporada de Jujutsu? Eu não vou estragar sua surpresa ainda, mas já vou logo avisando que esse vídeo tá muito bom, então fica até o final pra saber de toda essa história. E bora nessa! Fala galera do Down Up, aqui quem fala é o Pedrosa, seu apresentador favorito. Antes da gente começar a falar sobre o assunto desse vídeo, como é que o Gojo morre, se ele revive, o que que acontece? Faz o seguinte, dá um socão aqui embaixo nesse like, que me ajuda demais, ajuda de verdade, então deixa o like aqui que é de graça e se você não deixar, você vai fazer xixi na câmera essa noite. E já já ganhou uma audição, tá avisado. Também se inscreve no canal se você ainda não tem inscrito e ativa o sininho pra não perder as notificações de novos vídeos que são maravilhosos. E comenta aqui uma paradinha que eu quero muito saber a sua opinião, quem você acha que venceria numa batalha real, o Gojo ou o Sukuna? Deixa aqui a sua opinião, quem que você acha que venceria que eu quero muito saber. E se você tiver algum tema, alguma sugestão que você quiser, deixa aqui também nos comentários que eu anoto sempre. Então, agora sim, vamos começar esse vídeo. A segunda temporada de Jujutsu Kaisen começou e a gente já vai entrar em um dos arcos mais loucos do anime, uma das minhas lutas favoritas inclusive, que é a super luta entre o Gojo Satoru e o Fushiguro Toji, que é o pai do Megumi. No mais novo arco do anime, que é o arco do passado de Gojo antes de Itadori, antes da Nobara, do Megumi e tal. Quando Gojo era apenas um estudante do segundo ano da escola de Jujutsu de Tóquio, lá em 2006. E esse arco começa com o retorno do Toji, que é um ex-assassino que tinha sido dado como morto no passado, mas que obviamente não morreu. E esse cara é um dos personagens mais apelões da história inteira de Jujutsu Kaisen, e é conhecido por ser um usuário que não precisa de energia amaldiçoada, até porque ele não tem nenhuma. E por ele só conseguir usar o seu aspecto físico do corpo, ele acabou se tornando um assassino de aluguel especialista em matar feiticeiros sem deixar rastros, o famoso assassino de feiticeiros. Ou também Sorcerer Killer. Inclusive, ele é o cara que mais chegou perto de acabar com Gojo na história inteira de Jujutsu até agora. É importante contextualizar que o Toji nasceu na verdade no clã Zenin, e não no Fushiguro. O clã Zenin é o mesmo clã da Maki. E esse é um clã que valoriza muito as técnicas e a energia amaldiçoada acima de qualquer coisa. E como ele acabou nascendo sem uma energia amaldiçoada, sem nenhuma, ele sempre sofreu muito com o desprezo da sua família. Literalmente a mesma situação da Maki. E isso basicamente fez ele começar a desprezar o mundo de Jujutsu e todos os feiticeiros. Já no arco do passado do Gojo, onde a gente vê essa luta entre ele e o Toji acontecendo, a missão do Toji é exterminar o receptáculo de plasma estelar, que é a Manai Riko. Uma garota que estava sobre a guarda do Gojo e do Suguru Geto. Só que ao invés do Toji completar sua missão e ir embora, ele preferiu ficar e enfrentar o feiticeiro mais poderoso de todos, o Gojo. Inclusive ele literalmente meio que conseguiu matar o Gojo, mas isso eu já vou explicar tudo o que aconteceu. Porque essa morte foi essencial pra história do Gojo, porque isso fez com que ele crescesse como feiticeiro e despertasse todos os seus poderes que ele tem hoje. Mas pra gente começar a falar sobre como o Gojo morreu e o que aconteceu depois, antes você tem que entender qual que é a importância do Gojo na sociedade de Jujutsu. E porque a simples morte dele é uma parada absurdamente insana de acontecer. Como eu disse antes, o Gojo é extremamente poderoso, e quando um personagem mais forte aparece, o equilíbrio entre os poderes muda muito rápido. Existem várias razões pelas quais o Gojo é considerado o personagem mais forte, mais poderoso de Jujutsu. A primeira razão sendo a sua técnica do infinito, que é uma parada extremamente absurda, e a segunda que também é muito absurda, mas é o poder dos seis olhos. E esses poderes insanos do Gojo eu explico 100% num vídeo que eu tô deixando aqui nos cards. E corre pra assistir esse vídeo que ele é muito bom, tá com mais de um milhão de visualizações. Então, sério, vai ver esse vídeo que ele é muito, muito legal. Assim você vai entender completamente como é que os poderes do Gojo funcionam. Mas fora os poderes Jujutsu do Gojo, além disso, ele tem a sua força física também muito absurda. Dependendo do inimigo, ele não precisa nem puxar o seu poder Jujutsu. Ele pode só sair socando o cara que isso já resolve. E quando a gente junta tudo, o aspecto físico, mais o seu poder Jujutsu, mais a sua energia amaldiçoada gigantesca, ele acaba se tornando realmente o feiticeiro Jujutsu mais poderoso de todos. Inclusive, depois que ele virou o feiticeiro, no tempo inteiro que tá durando a história dele, ele sozinho exorcizou mais maldições do que toda a sua cidade Jujutsu junta. Isso não é pra qualquer um. E no anime, a gente também viu que o Gojo é o único feiticeiro poderoso bastante pra proteger o Itadori do Geto e das outras maldições especiais. Com isso, a gente pode dizer com certeza que a simples presença do Gojo é mais do que suficiente pra manter a maioria das maldições afastadas. Mas você sabe me dizer por que o Gojo é tão temido entre as maldições nenhuma que é chegar perto dele? Bom, basicamente, quando a gente fala no Gojo, como eu já disse, a gente não tem como não pensar na sua energia amaldiçoada gigantesca. Graças a isso, ele consegue usar suas técnicas Jujutsu sem nem pensar em acabar a energia. E isso tudo em milésimos de segundos. Super apelão. Além disso, dificilmente alguém conseguiria acabar no corpo a corpo contra o Gojo também. Então a gente junta um físico extremamente poderoso, vários poderes Jujutsu também muito fortes, e uma energia amaldiçoada maior do que a de todo mundo. Simplesmente a gente tem um super Saiyajin dos feiticeiros. Há uma combinação aí que transforma o Gojo num cara super mortal, e por isso nenhuma maldição ousa sequer chegar perto dele. Mas se o Gojo é tão poderoso assim, como é que alguém conseguiria simplesmente derrotar ele? Isso realmente acontece? O Gojo morre mesmo? A resposta é bem complexa, e eu diria que é basicamente sim, e ao mesmo tempo não. Vamos lá. Durante o arco do passado de Gojo, na missão que é dada ao Gojo e o Geto, no terceiro dia da escolta da Riko, a equipe do Gojo finalmente consegue chegar até a escola de Jujutsu de Tóquio, e conseguem passar pela barreira que faz com que eles fiquem em segurança. E um detalhe muito importante é que nessa época o Gojo não conseguia manter por muito tempo seu poder do infinito ativo, aquele poder que deixa ele basicamente intocável. Porque esse poder antigamente era muito cansativo pra ele, então ele não conseguia ativar o tempo todo e deixar ativo o tempo inteiro. Mas como a missão de proteger a Riko até a escola estava basicamente concluída, o Gojo já muito cansado de manter o seu poder do infinito ativo, decide desativar o seu poder pra dar aquela descansada e acaba baixando a sua guarda. E é nesse momento, de repente, que o Toji Fashigura esfaqueia o seu peito por trás, surpreendendo todo mundo que estava ali, porque afinal, né, eles deveriam estar escondidos dentro da barreira, e ninguém poderia conseguir se infiltrar naquele lugar. Só que o Toji conseguiria se infiltrar porque ele usa a sua restrição celestial. É uma habilidade que ele tem muito apelona também. Mas só esse golpe aí contra o Gojo não é fatal e não é o bastante pra desestabilizar ele. Então ele se solta da lâmina e começa a se preparar para a luta, e pede pro Geto continuar a sua escolta da Rika até ele derrotar o inimigo. Então começa a grande batalha do Gojo contra o Toji. E o Gojo já começa gerando um campo de atração atrás do Toji, pra mandar ele voando pra longe usando a sua técnica do azul. O problema é que o Toji é incrivelmente rápido e os seus reflexos são bem superiores ao do Gojo naquele momento. E fora isso, tem mais um problema muito grande. O Toji não possui um pingo sequer de energia amaldiçoada. Ele só luta usando o seu poder físico ao máximo. Ou seja, é praticamente impossível o Gojo detectar os movimentos do Toji. Inclusive detectar onde é que ele tá só usando a energia amaldiçoada, porque o cara não tem. Então no meio da luta, o Gojo acaba cometendo um erro fatal, que é o que acaba levando ele praticamente à morte. O Toji se esconde ali no meio dos prédios da região. E como o Gojo não consegue sentir a sua presença, porque ele não tem a energia amaldiçoada, o Gojo acaba considerando a possibilidade do Toji ter ido atrás da sua missão principal, que era a Rika. E é quando ele olha na direção pra onde os seus aliados tinham ido levando a Rika, que ele comete o erro fatal que ele não podia cometer. Porque nesse momento, o Toji aparece instantaneamente atrás dele, e também instantaneamente colocando o Gojo na defensiva. Depois de vir uma grande energia amaldiçoada fluindo da sua lâmina, a sua ferramenta amaldiçoada. Que é a ferramenta de grau especial Lança do Céu Invertida. Uma ferramenta especial que simplesmente paralisa qualquer técnica amaldiçoada, incluindo o ilimitado do Gojo. E quando essa lâmina nega completamente os poderes do infinito do Gojo, ele fica vulnerável. Fazendo com que o assassino de Ferticeiros esfaqueie o seu pescoço. O Toji então pega uma segunda lâmina, enquanto o Gojo só consegue observar ali o que tá acontecendo, com o sangue espirrando do seu corpo, sem conseguir fazer nada. E o Toji termina o seu trabalho esfaqueando a perna direita do Gojo, forçando ele a cair e recebendo mais um golpe na testa. E esse golpe fatal. E foi nesse momento que o Gojo foi brutalmente morto pelo Toji. A primeira derrota da sua vida e uma derrota fatal. Algo que ele nunca achou que pudesse acontecer com ele, mas aconteceu. Enquanto isso, o Suguru Geto continua escoltando a Rika lá pra tumba da estrela, onde o mestre Tengen espera ela basicamente pra sacrificar a sua vida, fazendo uma fusão pra ele viver mais tempo. Sabendo disso, o Geto oferece a ela a chance de voltar pra sua casa, viver a sua vida, ao invés de continuar seguindo o seu destino de se tornar a fusão com o mestre Tengen. Ela então aceita essa proposta porque ela quer continuar vivendo a sua vida, e eles começam então a voltar pelo caminho de onde eles vieram. E quando tudo parecia bem, ela acaba levando um tiro fatal e morre instantaneamente. Nesse momento, o Geto ergue os olhos do corpo da Rika e vê que quem a matou foi o Toji, que tava segurando a arma do crime. Então o Toji revela pro Geto que ele também matou o Gojo, e derrota facilmente também o Geto. Concluindo então a sua missão de entregar o corpo da Rika pra uns fanáticos religiosos, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Só que nesse momento ele fica extremamente chocado quando ele vê o Gojo, que agora tá de pé de novo, totalmente ressuscitado e rejuvenescido, e com sangue no zóio pra acabar com o Toji de uma vez por todas. Acontece que quando o Gojo tava à beira da morte, depois de ter lutado e perdido pro Toji, ele começou a entender o núcleo da sua energia amaldiçoada, permitindo que ele usasse uma técnica exclusiva que ele criou, chamada de técnica amaldiçoada reversa, pra curar todas as suas feridas. Então é como se nada tivesse acontecido com ele, literalmente. Basicamente, ele conseguiu despertar o seu ilimitado 100%. E aí começa a segunda batalha do Gojo contra o Toji, mas que não dura muito tempo, na verdade dura só alguns segundos. É muito rápido. Ele simplesmente faz a junção dos poderes que a gente já conhece muito bem, que é o azul e o vermelho, pra gerar a sua técnica vazia, o roxo, atingindo o Toji com uma massa imaginária, com o poder de um buraco negro ambulante, apagando completamente o lado inteiro do seu corpo instantaneamente num golpe fatal. Novamente, se você não sabe o que cada técnica do Gojo faz, incluindo o roxo, de novo, tá nos cards no vídeo que eu falei aí dos poderes completos dele. Então, vai lá assistir. E sim, eu não preciso dizer mais nada, mas o Toji morre, né? Ele morre. E assim, graças ao Fushiguro Toji, o Gojo alcança o seu ápice de poder, conseguindo agora controlar 100% os poderes do seu ilimitado. E uma coisa é certa, se ele naquela época, apenas um estudante do segundo ano, já era o feiticeiro mais poderoso de todos, agora então, na atual fase do anime, ele é praticamente insuperável. E essa luta insana dos dois, rola a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E se você já assistiu, você já conhecia essa luta, deixa nos comentários o que você achou. Inclusive, responde a perguntinha que eu deixei nesse vídeo, que eu quero muito saber a sua opinião. Numa luta séria do Gojo contra o Sukuna, quem você acha que ganharia? Deixa nos comentários que eu quero muito saber o que você acha disso. Deixa o socão aqui embaixo nesse like, se você gostou desse vídeo, que me ajuda demais mesmo. E se você não deixar o like, você vai fazer xixi na cama essa noite. Joguei maldição de novo, maldição especial, então, deixa o like aqui, beleza? Não esquece de conferir o sistema de membros aqui do canal, que ajuda demais aqui, ajuda de verdade. E você também recebe vários prêmios de volta. Você contribui e ganha coisas que você não ganha em nenhum outro canal do YouTube, tá bom? Só conferir aqui as recompensas no botão de seja membro aqui embaixo, é muito baratinho, você recebe muito mais em troca. Então, vira membro, você vai curtir, e de troca vai me ajudar muito mesmo. Então, confere aqui embaixo, vira membro, vamos dar um up comigo. Também não esquece de me seguir aqui no Instagram, o Instagram que é bem legal, eu posto vários Reels de séries, filmes e animes também, Reels exclusivos, vídeos exclusivos, que eu não trago aqui pro YouTube. E quem já tava me seguindo no Instagram, viu inclusive, eu entrando no Go and Marry, o navio do live reaction de One Piece, que foi muito legal. Então, bom, se você não me seguir ainda, você perdeu, mas vai ter mais, então me segue lá agora mesmo. E se você ama a Jujutsu Kaisen, tá empolgado na segunda temporada, e você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo nessa fatinha pra poder se inscrever no canal. Assim você não perde os nossos próximos vídeos, beleza? Pra dúvidas, críticas, sugestões, escreve nos comentários que eu sempre anoto tudo, e não esquece de ver os vídeos que eu tô deixando aqui, ó, na sua direita, só pra você. Então ficamos por aqui, obrigado mais uma vez por ficar comigo, até aqui, até agora, até o nosso próximo vídeo e... Tchau!